Música Olá amiguinhos e amiguinhos do canal Aprendi.net Sou o Fabinho, hoje acompanhado do meu amigo Franklin Que ainda estamos passeando por aqui Ele viu os amiguinhos dele Eu também vim aqui avisar vocês Nós temos aí um novo vídeo de escultura de balão no canal Sim, uma série aí que vai se chamar Um balão, uma escultura, um sorrisinho E com apenas um balãozinho É possível a gente fazer uma escultura bem legal Para poder contornar a crise Que não dá para comprar muitos balões Ou mesmo você tem poucos balões e muitas crianças para poder atender Então assim, acho que pode ser uma solução Até também para poder sair um pouco da espada Que é um balãozinho também Para sair também do cachorrinho Ou seja, aumentar o leque de vocês com algumas esculturas bem legais Então hoje nós iremos inaugurar com o nosso amiguinho Miquinho O macaquinho Nosso amigo Franklin está aqui para falar um oi para vocês Assim, muito fácil de fazer São algumas torçõezinhas aí Alguns beliscões E pronto, já está papo prontinho Então espero que vocês curtam aí A próxima vez que vocês vão me ver serão somente as mãozinhas E você acha que eu esqueci do azul Está aqui e também vai estar aí no tutorial Então assim, um forte abraço Um beijão E até daqui a pouquinho Tchau, tchau Olá amiguinhos e amiguinhos do canal APD.net Voltamos em definitivo Para ternarmos aí o nosso saguizinho Macaquinho ou Miquinho Da nossa série aí de Um balão Uma escultura E um sorrisinho Muito fácil de fazer Uma alternativa aí Para somar junto com os cachorrinhos Com as flores de um balão Ou seja A crise chegou Ou então às vezes você vai ter poucos balões aí Para poder alegrar um monte de crianças Aí é uma alternativa Que com um balãozinho É possível ainda fazer Uma bonitinha de uma escultura Se é muito delongas O que nós vamos precisar Para poder concretizar o nosso Miquinho Vamos precisar então De um balão 260 No meu caso aqui Uma cor azul Que é a cor mais linda do mundo Vamos precisar da nossa bombinha E também aconselho ter um marker Que é essas canetas de escrever em CD Que ela vai ser muito útil Para poder fazer a minha carinha Dos bichinhos Vamos então pegar Nosso balãozinho 260 Vamos dar uma Laceadinha nele Colocar aqui no biquinho Do nosso inflador Vamos inflar ele o suficiente Para sobrar aí Soltar um pouquinho do balão Para sobrar aí uns 5 dedinhos Feito isso Nozinho do balão A partir do bico Vamos contabilizar 2 dedinhos gordinhos Ou 3 magrinhos Depende da mãozinha de vocês E uma torção Feito essa torção Vamos pegar aqui O nó do balão E vamos fazer um beliscão Segurando Tá? Um nozinho aqui segurando Vou dar o beliscão aqui Dessa forma Para não sair Feito isso A partir dessa última torção Vamos contabilizar aí 3 dedinhos Certo? Gordinhos Ou 4 Magrinhos Fazer uma torção Tá? E vamos fazer o que? Mais um beliscão Acho que vocês nunca viram Tanto beliscão no meu canal Beliscão alaquico Né? Com isso nós temos aqui A primeira parte da cabeça E a parte aqui da boca Tá? Feito isso Vamos contabilizar aí 2 dedinhos Certo? 2 dedinhos E uma nova torção E adivinha que nós vamos fazer agora? Mais um beliscão Por quê? Esse beliscão aqui Vai ser a primeira orelhinha dele Feito isso Contabilizar mais 2 dedinhos E um novo beliscão Ou nova torção Consequentemente Mais um beliscão Por quê? Com isso nós vamos ter aqui Um conjunto Da cabeça Certo? Ajeitando assim Tá? Ajeitando Eles vão ficar na horizontal Né? Esse aqui ele vai Encaixar praticamente Aqui no meio do Do buraco Que o balão vai criar E aqui é o rostinho Que aí nós temos aqui A boca As duas orelhas E a cabecinha Feito isso A partir da última torção Contabilizar um dedinho Para fazer o pescoço Segurei Contabilizar 3 dedinhos Para fazer a primeira parte Da pata A mãozinha dele Mais uma bolinha De um dedinho Feito é essa Vocês estão vendo Que eu estou sempre Virando da mesma direção Né? Mais uma bolinha Do mesmo tamanho No caso é de um dedinho Dobrei Vou contabilizar Mais 3 dedinhos Aqui Deixar do mesmo tamanho Da primeira aqui E vou unir Então De penúltima Com a última torção Aí É como se fosse O cachorrinho Certo? Aqui Na última torção Vamos contabilizar Aí De 2 dedinhos 2 dedinhos e meio A 3 Uma nova torção Aí O conjunto de patas Na traseira Geralmente É um pouquinho Menor No macaquinho Né? Então se aqui Eu usei 3 Vamos usar então 2 dedinhos 2 dedinhos e meio Toma a patinha Do cachorro Aqui Mais 2 dedinhos e meio Para 3 E vamos unir Com isso Nós já temos Já nosso Quase Bacaquinho Pronto Para poder Selar Aqui a última parte Para não ter que voltar Vamos contabilizar Aí um dedinho Gordinho Ou 1 e meio Nos dedinhos Magrinhos De vocês E aí eu vou fazer O último piriscão Aí sim Graças a Deus Chega de piriscão Porque muita gente Tem medo aí Que vai estourar o balão Mas não estoura não Bom Teoricamente Essa parte aqui Vamos dizer A bundinha Do macaquinho Eu vou deixar Isso aqui para baixo Para projetar o rabinho Para cima Tá? Aí Bom Você pode Com a ajuda De uma bombinha Ou então Com a mãozinha A gente vai acabar Encolando o rabo Do macaquinho Vou dar uma apertadinha Assim ó Tá vendo? Que na hora que eu solto Vai ficar meio curvadinha Bom Aí com o auxílio Então Da canetinha Márter Que eu disse Vamos pegar ela Estampar E vamos fazer Dois olhinhos Sim Olhinhos bem abertos Assim Que acabou de ver Aquela frutinha Vamos fazer uma sobrancelha Bem alegrezinha Dois bolinhas Para simbolizar aí O narizinho E fazer aquele Belo Daquele sorriso Quando ele viu A frutinha E ele Quer comer A frutinha Bom pessoal Então Eu acredito que Vai arrancar Muito sorrisinho De Bastante pessoas Em linhas pequenininhas É uma alternativa Para sair um pouco Do cachorro também Só cachorro 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 Com um balãozinho É possível fazer um Miquinha Um macaquinha E vai ser sucesso Eu acredito Que vocês acham aí Pode deixar nos comentários E assim Espero que vocês tenham gostado E até a nossa próxima escultura aí Certo? Forte abraço E um beijão Tchau Tchau E aí amiguinhos Curtiram o vídeo? Então aproveite para deixar o seu like Compartilhe com os amiguinhos E siga o canal Se você não for inscrito E até a próxima E até a próxima